Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês um coquedama da cebola ornamental. Meu nome é Claudete Schneider e vocês estão no canal Cláudio Artesanatos e Plantas. Para fazer um coquedama eu vou precisar de musgo, linha de costura mesmo, linha normal de costura, uma tesoura, uma agulha de crochê, talvez um pouco de substrato, que na hora que eu montar vou ver se eu vou precisar, e a cebola ornamental. Então essa é a cebola ornamental, ela tem esse bulbo onde ela retém água, ela é uma suculenta. Eu fiz esse tutor aqui, onde ela se agarra aqui e eu vou guiando ela em volta desse tutor. Então, aqui está a cebola ornamental, onde vou fazer o coquedama com vocês agora. Eu tive que tirar o tutor dela, porque não deu certo para fazer a coquedama, então eu vou ter que colocar ele no final. Vamos lá então, vamos tirar ela do vaso. Eu vou colocar um pouquinho mais de substrato nela. Assim já está bom. Agora, vamos envolver ela nesse musgo aqui e vamos fazer o novo vaso para ela, que é uma técnica japonesa de fazer vasos. Vamos, então, entrar com a linha. Essa é uma técnica milenar japonesa de fazer vasos. Assim, evitamos o tradicional vaso de plástico que iria para o lixo, meio ambiente, né? Assim evitamos de ir plástico para o meio ambiente. Então, vamos começar a fazer a bolinha. Deixa eu botar minha linha dentro de um vaso. Pronto, ó. Já está tomando forma de bolinha, né? Vamos enrolando, enrolando para ficar bem fixo. O musgo no substrato que ela está plantada, né? Agora, vamos... Olha, está ficando tão bonitinha. Primeira vez que eu faço de cebola ornamental. Vamos enrolando, enrolando, enrolando até perceber que o musgo está bem firme. Eu tive que fazer um gancho para pendurar ela. Deu, ó. Agora, já está bem firme. Agora, vamos cortar a linha. Vamos esconder a linha, ó. Com a... Como é a agulha de crochê? Vou pescar aqui a linha. Pronto. Agulha de crochê é só para isso mesmo. Para esconder a linha. Está aqui, então, a coquedama da cebola ornamental. Eu já volto com vocês, porque agora eu vou botar o tutor aqui para mostrar para vocês. Certo? Comecei a enrolar ele, então, para guiar ele nesse tutor dele. Tem que ter muito cuidado, porque ele é bem sensível. Para não quebrar. No momento que ele quebrar, ele acaba secando depois com o tempo. Mas aí ele brota de novo. Se quebrar, não tem problema. Aí vai sair mais brotos aqui. Sempre sai mais de um broto. Num... Num bulbo. Aí eu vou enrolar, então, depois eu volto com ele já prontinho. Peguei, então, o tutor. Eu enfiei para dentro da coquedama, tá? Ele passou aqui por baixo. Ó. Dobrei aqui. E agora eu puxo aqui. Que daí ele fica bem firme. Agora eu vou começar a enrolar ele. Depois eu volto para mostrar prontinho ele já. Aqui está, então, ele prontinho. Então, o que vocês acharam? Deixem seus comentários aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo. Onde eu fiz esse coquedama da cebola ornamental. E aí